Ih, velho, vai enfrentar o rei da cocada preta, hein? Nossa, agora ferrou. Nossa, agora o rei da cocada preta, tô ficando assustado, velho. O que é que tá aí? Entra você que... Sou o rei da cocada preta, Zé. Você me fez todas essas cocadas, essa moça. Uma dublagem. Agora eu vejo que você está mais cocada do teu... Popô, cococo. Sou o rei da cocada preta, pode fazer essas pianas. Agora eu vou te demorar junto com esses cocos. Que coca... Que coqueuco. Então você que está por trás de ser o vendedor dessas cocadas. Sim, eu faço tudo isso de graça, mas cococos... Você quer um pouco de cocô comida? A cocada não falta. Você toma conta dos intrusos. Arrugou os dedos das cocadas. Então você é o tipo que não pode ficar sem cocada. Exatamente, que que é? Que que é? Se que queira um pouco de cocada, vai comê-la quem manda. Olha o dublagem. Agora a lei da cocada prevalece no ornamento. Que 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 cocada que compre? Que foi isso? Cocada. Cocacada. Olha o coco. Cocano. Cocado. Cocado. Cocada preta. Cocada. Cocada. Totalizado. Toma, cocada. Oh, cocadão, dobo. Cocada. Oi, preta. Do nada. Cocada. Cocô. 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 Gozinho, velho. Cocô. Cocada. Cocada preta. Cocada preta. Toma, coco. Cocada. Cocada. Cocô. Oh, cocadona. Cocô. Cocada. Cocada preta. Que coco Morre pra ver Oh, cocada preta Toma, coco Agora o rei da cocada preta Não se mete muito a trito Senão não é lido, cocada Sentou muito, rei, coco Agora eu posso fazer coco, cocada O que foi isso? Cara, nunca mais amou pro chefe Pelo amor de Deus, cara Nossa, combinou certinho, hein Velho do céu Que bicho estranho Ah, cocada Cocada, cocada Pô, 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 pô Cocada, penta, cocada Chega e ele fala cocada, cocada Quer cocada vender cocada Cocada, cocada, cunhamada Cocada, cocada, renuncia Ganhar, ganhar Cocada Cocada Que foi isso? Que chefe Vem Tá, é Fiquei feito Fui eu Mas Como posso dizer Cara, foi difícil Fazer essa porca Entrando baixo Do céu Cara Cara Cara, a primeira coisa de voz que veio na minha cabeça Então Já foi a primeira coisa que pensou os outros caras Então, já foi isso aí, ó Tá aí É Mas O rei do canta preto tá aí Fui Quero Tô Parando de rir Tchau Tchau Tchau